Vou gravar um texto que não é meu, mas que eu achei demais. Vamos lá. No governo Lula, eu tive a oportunidade de fazer Enem, de fazer estágio, de reformar uma casa, tive a oportunidade de comprar um carro, de fazer ProUni e etc. Eu vi pessoas sem ter o que comer sendo justamente ajudada. Vi pessoas no Nordeste conseguirem água para beber. Todas essas coisas foram muito boas. Eu vi coisas que me transformaram no simpatizante da esquerda, há até alguns anos. Mas, infelizmente, também vi a família tradicional ser extinta, vi a educação ser rebaixada a zero, vi a Petrobras quebrar, vi grandes empresas fecharem as portas e vi o Planalto Central virar um circo. Eu vi bandido solto sendo feito de vítima e o cidadão trabalhador preso sendo feito refém da violência. Vi as escolas violarem a inocência das nossas crianças, expondo-as à imoralidade, à homossexualidade e à sexualidade precoce. Vi as escolas se transformarem em centro de formação de delinquentes. Vi policial ser morto sem poder atirar. Vi um ex-presidente ser preso. Vi ministros que tomam conta do nosso dinheiro serem buscados em casa como bandidos que são. Eu vi a mídia manipular tudo e todos por poder. Vi a gasolina irá 5,40 e vi o dólar a 4,20. Vi a nossa dignidade de ter saúde e de excelência ser extinta. Eu vi meu direito de andar a hora que eu quero, sem ser roubado e por água abaixo. E vi Jesus, a razão da minha fé, se tornar alvo de chacota em manifestações patrocinadas com dinheiro público. Enfim, não adianta ter carro e ser roubado ou não ter gasolina para andar. Não adianta ter faculdade, cursos, se não há emprego nem salário digno. Não adianta a criança estar na escola se de lá ela sai funcionalmente analfabeta e moralmente desvirtuada. Não adianta de nada se temos tudo, mas no final não temos nada. Somos cristãos, nossa fé, nossos valores, nossa dignidade não estão à venda por preço nenhum. Nem estão disponíveis para se tornar objeto de escambo em troca de Bolsa Família, financiamento ou qualquer outro tipo de assistencialismo. Sou a favor da restituição da família, sou a favor de bandido na cadeia, independente da cor, raça ou de onde socialmente ele estiver classificado. Sou a favor de um governo honesto, sou a favor de uma mudança desesperada, sou a favor de um Brasil patriota, de orgulho, onde pessoas honestas vão crescer e prosperar. A esquerda não pode me dar nada disso com seus candidatos, todos ex-ministros de Lula. Sou pobre e não venho me encher o saco com teorias e achismos influenciados por uma imprensa imoral e parcial. Construir minhas convicções com argumentos, não com ofensas. Talvez ele não tenha toda a experiência que você espera, mas ele e mais ninguém foi o único a se levantar para defender os valores que também defendo. Quero para o Brasil o mesmo que quero para mim e para a minha família. Muita gente preparada já governou e tudo só piorou. Por quê? Porque eram imorais, sem valores. Por exemplo, Sérgio Cabral, entre tantos. Se o Brasil puder ter alguém competente e honesto, é o ideal. Mas se não puder ter as duas coisas, que seja honesto. Tenho certeza de que isso será suficiente para melhorar muita, muita nossa vida nesse país complicado. Concluindo, seja você homem ou mulher, dedique tempo para tentar descobrir quem é realmente o seu candidato. Se o que ele pensa é aquilo que você realmente quer para o Brasil. Lembre-se que eleição não é futebol. Portanto, se comporte como eleitor e não como torcedor. No futebol, o fim do jogo determina o resultado final. No final de uma eleição, o resultado só inicia. O que ele pensa é o que ele pensa? Tchau.